CAPÍTULO 8 Isabela Voltamos para a sala, sentamos no sofá para discutir tudo o que vimos. Vocês viram aquela quantidade de máscaras vermelhas jogadas no chão? Isso não é normal, eu falo chocada. Bela, você ainda não conhece a raça humana, é daí para pior. Mas vamos nos concentrar primeiro em achar o Eric, depois a gente se preocupa com isso que agora não vai adiantar nada. Isaac fala. Precisamos pensar com a cabeça do Eric, aonde ele se esconderia. Tudo bem que ele não está em seu juízo perfeito e não dá para imaginar aonde ele se enfiou, mas dá para ter uma noção baseado nas cartas que nós lemos. Meu pai fala. Pelo que eu vi o senhor já tem uma noção de onde ele pode estar, não é? Isaac indaga. Além dessa casa existe algum lugar onde o Eric se sentiria mais perto das lembranças da esposa e da filha. Meu pai questiona, me fazendo pensar por alguns instantes. Algum lugar em que ele poderia se martirizar, algum lugar que fosse uma verdadeira tortura para ele estar lá porque provocaria as lembranças da Débora e da Ana, e já que ele queria se culpar pelo que aconteceu, procuraria o pior lugar possível. Isaac fala. A confeitaria, digo, perplexa com minha capacidade de pensar nesse tipo de coisa e ao mesmo tempo tentando imaginar uma pessoa em sã consciência se escondendo em um local público como aquele sem ninguém perceber. Pensando por outro lado, a confeitaria pertence a ele, se quisesse se esconder lá era mais do que um direito. Faz sentido, tinha o nome da Ana e era o lugar favorito da Débora, sem contar que ele deu a confeitaria de presente para Débora no dia do nascimento da Ana. Isaac fala. Mas não dá para ele se esconder em um lugar tão movimentado e ninguém ver, como ele faria isso? Meu pai pergunta. Agora é meu pai que não parece conhecer a mente humana, ainda mais a de um homem desesperado pela perca da família, uma pessoa assim é capaz de se esconder em qualquer buraco para fugir da dor. Eu vou falar com a Rosa, vou tentar descobrir se existe algum lugar propício para ele se esconder. Falo. Se existe uma coisa que eu amo nesse mundo, é bancar a detetive. Mas é muita esperteza e loucura ao mesmo tempo. Isaac fala. Não vamos cantar vitória antes do tempo, vamos primeiro tentar descobrir se existe alguma possibilidade dele estar lá. Meu pai fala. Ótimo, me avisem quando vocês descobrirem alguma coisa. Isaac fala se levantando. Ele se retira e eu e meu pai ficamos sozinhos. Sua mãe nos mataria se soubesse o que encontramos aqui, me obrigaria a arrumar tudo e fugir daqui agora. Se meu pai pudesse ver como seus olhos brilham ao mencionar a minha mãe, é tão fofo. Errada ela não estaria paizinho, mas me falta bom senso e pelo que vejo ao senhor também. Ele concorda. Sinto que estou cada vez mais perto de conhecer Eric Martinelli, a fera de Granville.